Olá, hoje eu separei algumas respostas de crianças fazendo prova e botando lá, respondendo lá de forma engraçada e os professores respondendo de forma mais engraçada ainda. Então bora acompanhar. Tinha uma questão lá dizendo, qual função do coração? Aí o aluno escreveu, sofrer. Outra questão, a altura de um jogador de basquete é de 180 centímetros, qual a sua altura em metros? Aí o menino respondeu, a minha é 1,72 centímetros, não sei o que ele colocou, ou seja, ele ignorou a pergunta da prova, né? Outra, como podemos provar que o ar existe? Aí o garoto respondeu, respirando. Tem gente. Outra questão, Bob tem 36 doces, comeu 29. O que Bob tem agora? Aí o menino respondeu, diabetes. Outra pergunta, qual é a região onde predomina a Caatinga? Aí o menino respondeu, debaixo do braço. E aí vocês gostaram? Tem mais alguma engraçada pra compartilhar aqui com a gente? Deixa aqui nos comentários. iens. E aí E aí E aí E aí E aí E aí